Na noite mais escura vou seguir somente os corvos a me conduzir Pensei sem descansar, não era tempo de hesitar As sombras do passado recredi, senti de perto a morte E quem ia me desafiar, ou quem sabe que irá ganhar Então posso sentir o sangue dentro de minha espada Em minhas mãos decretará o fim Vou seguir com as promessas que fiz além do céu, além do mar Para que guarde a justiça em seu coração Até que tudo seque e morra no chão Sua provação não serve pra mim Não há um caminho além do que se a seguir Todos vão, todos vão se ajoelhar Bate a mim, inimigos vão implorar Deuses estarão também É assim que tudo acabará Vou quebrar, esmagar toda a emoção Resentir e suprir o meu passado Eu vou tomar seu lugar É assim que tudo acaba Eu vim até aqui sem respirar em um abismo Estou a caminhar onde eu irei chegar O final não posso enxergar Seguindo longe, longe sem o erro entender Com areia que não dá pra conter Siga até essas promessas Cumpri, conheço o inimigo E quando agir Guarde a justiça em seu coração Até que tudo seque e morra no chão Sua provação não serve pra mim Não há um caminho além do que se a seguir Todo o sol, todo o sol se ajoelhar Bate a mim, inimigos vão implorar Deuses estarão também É assim que tudo acabará Tringas mais temporais não podem parar Lutarei com destino se preciso Vou tomar seu lugar É assim que tudo acabará I don't see that anymore 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 Tentando trazer de volta as memórias Eu me vi vagando o perdido Tentando lembrar esse dia, esse sonho Seus olhos sempre têm a resposta pra onde ir Que a seguir o que surgisse Todos vão, todos vão se ajoelhar Ante a mim, inimigos vão implorar Deus e reis cairão também É assim que tudo acabará Vou quebrar, esmagar toda a emoção Resentir e suprir o meu passado Eu vou tomar o seu lugar É assim que tudo acabará Todos vão, todos vão Ante a mim, ante a mim Meus igens cairão também É assim que tudo acabará I don't need it anymore 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 E aí